Fala meu amigo, bora pra mais um vídeo top aqui no canal e como você já viu aí no thumbnail do vídeo esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente né, então nós vamos sair aqui do nosso estúdio e nós vamos lá pra minha sala porque eu vou mostrar pra você aqui a forma correta pra você limpar a sua Smart TV sem correr o risco de danificar. Aqui no canal eu já tinha mostrado todo o procedimento pra fazer a limpeza da tela do notebook né, mas como vocês gostaram muito eu venho agora trazendo todo o passo a passo correto pra você limpar a tela aqui total da sua Smart TV sem correr o risco de danificar. Então cola comigo até o final do vídeo porque eu tenho muita dica top pra passar pra você. Então vamos lá né galera, antes da gente iniciar aqui todo o processo da limpeza dessa Smart TV que por sinal tá totalmente suja né, como vocês podem perceber aqui no vídeo né porque aqui assim, como é zona rural tem muita incidência de mosca então a mosca não aguenta ver uma tela dessa daí pra ela não vir aqui fazer a meleira dela todinha né, isso? Então antes da gente iniciar toda a limpeza aqui eu tenho que mostrar pra você o produto que nós vamos utilizar que é esse produtinho aqui que inclusive eu já indiquei aqui no canal porque pra mim esse produtinho aqui dessa marca aqui em específico é um dos melhores produtos pra limpeza de tela que eu já encontrei né é um dos melhores realmente. Esse kit aqui além de ser bem baratinho cumpre o que promete. Então eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo pra facilitar pra você, pra caso você queira comprar um kit desse você adquirir aí sem problema algum e claro, sempre com o menor preço possível então sem mais delongas, bora seguindo lá pra gente fazer de fato a nossa limpeza então vamos lá galera, bora iniciar já a limpeza aqui na nossa Smart TV lembrando, antes de você fazer qualquer tipo de limpeza aqui na sua TV né na sua Smart TV, você tem que retirar ela da tomada tira todas as conexões né, pra evitar algum tipo de curto circuito aqui algum problema né, pra evitar problemas então retira da tomada e vamos seguindo aqui primeira coisa, desembalou né todo o produto você vai pegar essa esponjinha né, porque como eu disse no vídeo passado essas esponjas aqui, elas são de microfibra ideais pra esse tipo de tela né porque ela não solta aqueles fiapos e consequentemente também não mancham aqui a nossa tela então além dela ser quadradinha, que ajuda bastante aqui na limpeza dos cantos da tela nós vamos deixar de enrolação e vamos de fato fazer toda a nossa limpeza, não é isso? vamos lá, pegamos o nosso produto e nós vamos aplicar na esponja, não aplica diretamente na tela entendeu? então vamos aplicar aqui, não precisa colocar muito né, deixa apenas úmido prontinho, coloquei, então você vai fazer aqui movimentos retos, não faça movimentos circulares então você vai fazer o seguinte ó, chega num canto aqui, passa como se você estivesse apagando aqui aqueles quadros né, quando a gente estudava né, no colégio então você vai fazer dessa forma ó, movimentos horizontais e movimentos verticais, não é isso? vai fazendo dessa forma até você sentir que limpou totalmente aqui toda a sujeira da sua Smart TV lembrando, mais uma dica, não precisa fazer muita pressão né, não precisa pressionar demais aqui a tela pra também não correr o risco de você acabar danificando a sua Smart TV faça exatamente dessa forma que eu tô lhe mostrando aqui nesse vídeo né, então vamos seguindo aqui o editor vai acelerar o vídeo, pra o vídeo também não ficar muito longo e eu volto aqui mostrando pra vocês o resultado mais uma dica galera, nunca deixem a Smart TV de vocês chegar na situação que essa daqui chegou pelo amor de Deus, a sorte é que esse produto aqui facilita muito a limpeza né porque senão meu amigo, o negócio aqui ia ser complicado prontinho galera, acabamos aqui de fazer toda a limpeza mas se vocês observarem, ainda tem algumas manchas aqui causadas pelo excesso do produto que a gente acaba utilizando aqui né, isso? pra remover esse excesso do produto aqui, nós vamos utilizar a mesma esponja porém do lado contrário, do lado que tá totalmente seco, entendeu? entendeu? Então você vai passar, você vai repetir aqui o mesmo processo né só que dessa vez com o lado seco né, passa aqui na mesma forma, o mesmo procedimento mesma forma que vai remover totalmente todas as manchas aqui que tem, ainda tem aqui na TV né então vamos passando aqui, o ideal ainda é que como no kit vem duas esponjas é você utilizar uma apenas pra fazer a limpeza né, com o produto e a outra, como ela tá totalmente seca, pra fazer essa limpeza né mas como eu tô com preguiça até de abrir o pacote ali, vamos limpando com esse aqui mesmo né mas no seu caso aí você faz da forma que eu te passei aqui todas essas dicas, entendeu? e pronto galera, podem observar que a TV tá totalmente limpa sem nenhuma mancha, sem nenhum resquício aqui de sujeira, não é isso? e obviamente graças a utilização do produto ideal você pode tá se perguntando, ah posso utilizar algum outro tipo de produto como aqueles multi-uso pra você limpar a cozinha, banheira, essas coisas sinceramente, não faça isso, porque esses tipos de produtos né esses produtinhos aí que você utiliza na sua cozinha esses desengordurantes, algo do tipo acabam com a película protetora da sua TV ou mesmo do seu monitor, do seu PC, entendeu? destroem totalmente, porque ele é altamente corrosivo esse tipo de produto aqui, na composição dele a composição já é específica pra esse tipo de monitor, entendeu? a mesma coisa se aplica a água por mais que a água não seja totalmente, altamente corrosiva como esses outros tipos de produto ela acaba deixando muita impureza aqui né porque tem os minerais da água então deixa bastante impureza, deixa a sua TV muito manchada, entendeu? uma outra coisa que também pode destruir completamente o monitor aqui né, a tela da sua Smart TV é você utilizar produtos em excesso mesmo se você utilizar esse produtinho aqui se você usar ele em excesso e aplicando da forma errada vai danificar a sua TV sinto te informar, mas vai danificar a sua TV então, pra evitar esse tipo de problema siga exatamente todos os passos que eu te mostrei nesse vídeo e também, claro, use o produto ideal que como eu disse no início do vídeo o link pra você adquirir esse kit aqui vai tá aí na descrição do vídeo, valeu? eu espero sinceramente que você tenha gostado do vídeo se gostou, papoca aquele like pra fortalecer caso tenha ficado alguma dúvida deixa nos comentários aí que eu vou tá tentando te ajudar o mais rápido possível e claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal com o sininho ativado pra o YouTube te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui logo aqui na tela vão aparecer mais alguns vídeos que com certeza vão te interessar eu tenho certeza que você já deixou seu like já se inscreveu aqui no canal então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo em algum desses vídeos até mais!